Por favor espere um minuto Por favor espere um minuto Um com o meu 7 mil e o Ghast Sala ruim, como vocês podem observar Mas é o que eu consegui achar nesse dia Block Plaza Talvez a fase mais massa de todos Ou não Pra Balun é legal A minha foi escolhida O cara começa bem E vamo lá Primeiro item Primeiro item que a gente pega Red Shell Vamos pegar outro pra garantir Não dá pra ver Triple Banana Oh sim, Triple Banana Olha, mas... Quase levei Mega na fuça Aqui a Red na esperança de acertar o cara ali embaixo Mas... Falei Ele é pra trás, o cara não foi Ele é pra trás, o cara não foi Ele é pra trás, o cara não foi É de novo Bananas Green A banana ali é aleatória Não sei muito bem mexer com banana Tá aqui, a Green Vez de uma sorte acerta o game Vez de uma sorte acerta o game Estraninha Star, 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 Star... Boom Dessa vez Não tava com lag nessa sala De novo Boom Double Quer dizer, não tava muito grande Lag sempre tem E eu com 5 balões Momento épico Eu com 5 balões Red... O cara tava com coisa Agora veja o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Mushroom E eu vou tentar acertar o Mushroom E aí tem o cara parado ali Vou usar o Mushroom Não vou usar o Mushroom Também é Mega na cara Bomba Pegou o cara ali Vai expondo o Feio Mega O cara vai tentar usar o Feio lá Tem 2 Azul Não sei se tem nenhum Consegui passar em cima do cara 4 balões Aí peguei o Game Um monte de Game não acertou ninguém Não acertou o cara O cara Queria ter me acertado Não acertou Não acertou Que bom Outra Red 3 pontos Meu time perdendo Eu com Red Tá aqui A Red Não acertou Mega Mega Triple Red Vai vir Aí ó ó ó ó ó Agora eu mandei Agora não vai escapar Nessa filha Mas... E aí Mais uma Red Yes Red MacGyver